Música Comunidade Sucufatubesi, Posto Administrativo Movisi, Município Oinaru, Haleric Babemos na estrada. Preocupação hiracne, Hato Rusi, Comunidade Sucufatubesi, Posto Administrativo Movisi, Município Oinaru, Bajornalista Televisão Timor Post, Hia Fatubesi, Kintafaira, Lornrua, Fulang Mayu, Tinan Rehunrua, Runolores, Singhat. Tirmai a companhia deklaração completa com a comunidade Sira. Música 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 Então, quando vim aqui, eu estava no português, e eu estava no português. Mas antes eu estava no português, eu estava no português, mas eu estava na minha vida. Quando eu estava no português, eu estava na asfaltada, eu estava na minha vida. O que vocês estavam no português? Por que você foi fora dos grandes? Certo, que você foi fora da cidade. No comércio é fonte semelhante não, não entendi o campo, de Corrado. As nossas cidades foram feitas contra eles, mas as pessoas já negras foram corregidos. Nosso inimigo, acrere a comunidade do povo em Corrado, quando ele foi fora da cidade, a mulher do mundo do filho da Caitara e a mulher de Clare em Corrado. A minha cara aqui era a primeira vez, porque estava começando a igreja. A gente se quiserem fazer a essa imagem. Todo mundo com a vida, existe uma imagem e tem gente que melhorar. Temos que já não vamos trabalhar. Eu soube, eu soube, eu soube, eu soube, eu soube. Vamos lá. A gente tem que ir para o estado de Pernambuco, que é um par de quilômetros, que é um par de quilômetros de quilômetros. A gente tem que ir para o Pernambuco. Então, a gente tem que fazer isso, que é muito bom e 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 muito bom. Eu sou eu, que eu sou eu, que eu sou eu. A gente tem que falar, porque eu não sei, mas eu não sei, mas eu não sei, mas eu não sei. Enquanto o suco fatubese é composto em uma aldeia, a aldeia de Ruhulu, Caitara, Cacimidei, Tutu Fili e Titibauria, não raibu de lau. Entretanto, a observação jornalista tem o terreno da construção e estrada ligação para o suco fatubese e a rua de Ruhalo, mas deve ser o outro. Nós temos uma aldeia de balão, mas deve ser o outro. Nós temos uma aldeia de balão, mas deve ser o outro. Nós temos uma aldeia de balão, mas deve ser o outro.